Tem gosto do que, Rafa? Tem gosto do meu de pimentinha Prova de novo pra mim ver Você sabia que a folhinha também come? Pega lá a folhinha Pra provar Essa daqui é a que o Gabi pegou Deixa eu ver, Gabi Mas essa é muito grande Prova pra ver se você vai gostar Não? O Rafa é mais corajoso Vai, Rafa Não é bom? Sabia que tem bastante vitamina C É ardido Você achou assim ardido? Não é assim E a flor? Põe a flor na boca Essa? Não, prova outra Pode ver se essa é boa? Come só as pétalas Vou pegar aqui uma pétala Tá Eu gosto de pólen De pólen O que é pólen? O Rafa, quero ver se você tem coragem agora de pegar uma capuchinha inteira pra comer, vai Não? Não? Hum? Não Olha isso Olha, eu tô fazendo isso Vê se tem bichinho Tem que cortar a bundinha dela assim, ó Assim, ó Aí assopra Olha de novo Agora, pessoal Eu tô com essa aqui, ó É, o Gabi pegou a folha Eu tô mostrando Eu quero ver como tá Eu quero ver Eu quero ver de longe Ó, gente, olha Será que o Rafa agora vai provar? Vamos ver Uma inteira Vamos ver se você é corajoso, né, Gabi? Vai Ó, tudo inteiro Não vai Gabi, você tem essa mesma coragem? Come só um pedacinho, vai Ai Nossa Vai lá pegar Doutor Toma um pedacinho Será que a gente acha algum frutinho da capuchinha? Olha Gostou? Gostou? Olha quantas punks no meio das capuchinhas Deixa eu ver se eu acho algum botão floral Mamãe Hum Mas tem a mesma coragem do que eu? Qual? De comer uma capuchinha Eu tenho Você tem coragem atravessar ali? Não 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 Tá fechando o nosso vídeo aqui das crianças Olha só A capuchinha é uma planta que a gente pode comer ela inteira Ó A gente tem o botãozinho floral Que é onde a flor vai abrir Tá vendo? Aí tem a flor E tem a folha E o cabinho Gente, esse cabinho aqui Vocês não sabem como ele é gostoso Ele tem um saborzinho Ardidinho De Mais intenso Que a própria flor Uma delícia E ó E o botãozinho floral Charme, né? Hum Eu tô mordendo aqui a capuchinha Ó O botãozinho dela Hum Gente, que sabor intenso Olha aqui Você vê As pétalas dela lá dentro Não é o máximo? Hum É saboroso Sabor intenso Hum Sabe o que dá pra substituir isso daqui? A alcaparra Vou fazer um vídeo mais completo sobre isso pra vocês Tchau Tchau